Alô amigos, bem-vindos mais uma vez. Queria agradecer, como sempre, a todas as pessoas que têm feito like e que têm subscrito ao canal, principalmente nas últimas semanas na comunidade brasileira, que têm aparecido para ver os vídeos e têm comentado bastante. Muito obrigado a todos. Para o vídeo de hoje gostava de falar sobre Stretch Markers e como acertar itens na timeline com Stretch Markers e vamos aprender uma função interessante dos Stretch Markers quando temos músicas que foram gravadas sem estar no clique com um BPM certo. Bora lá? Vamos importar um áudio para dentro da nossa sessão e para importar um áudio podemos fazê-lo arrastar do nosso desktop para uma pista do Reaper ou podemos ir ao Media Explorer do Reaper. Para ir ao Media Explorer vão ao menu View e temos aqui Media Explorer. Eu pus no desktop já uma música que... eu não sei qual é o BPM desta música, ok? Então vou importá-la para a sessão e vamos ter o tempo match off, ok? Porque senão, como vimos no outro vídeo, quando fazemos tempo match on e a nossa sessão está a 120, como podem ver aqui, automaticamente o Reaper vai querer alinhar este áudio para o BPM da sessão. Neste caso vamos importar apenas e vamos deixá-lo aqui na sessão. Então podemos fechar já o Media Explorer e aí à partida, como isto é uma música com os direitos de autor de YouTube para poder usar, vou utilizá-la como exemplo para estes testes que vamos fazer de Stretch Markers. Os Stretch Markers são marcas que podemos deixar dentro dos itens, criar para esticar ou diminuir a posição do nosso áudio dentro da sessão. Como é que podemos fazer isto? Se carregarmos com o botão direito em cima de qualquer item que esteja na sessão, vamos ter aqui um menu que diz Stretch Markers, ok? Neste menu podemos ver que para criar Stretch Markers nós podemos usar a tecla do Shift W, ok? Depois ao longo deste menu temos várias opções, hoje vamos falar apenas de algumas. Podemos fazer Stretch Markers na localização do nosso cursor, para os itens selecionados e para criar Stretch Markers para uma seleção dentro da timeline. Hoje queremos saber principalmente como criá-los e como removê-los, ok? O Stretch Marker para remover é o Shift D, então vamos ter estas duas teclas, esta combinação de teclas Shift W e Shift D, para vermos o que é que o Stretch Marker faz. Eu vou pôr este áudio a tocar, para perceber mais ou menos o BPM dela, sem o clico ativo. Vamos usar este áudio como exemplo, mas imaginem por exemplo, tudo que nós vamos aqui fazer, que foi uma gravação numa sala de ensaios, que querem usar para depois calcular os BPMs, etc. Podemos fazer isto desta forma. A forma mais simples de criar os Stretch Markers é com a tecla Shift W e temos que ser assertivos no ponto onde vamos criar os Stretch Markers. Não posso chegar aqui em qualquer sítio para criar um mapa de tempo, criar um Stretch Marker ao calhas. Vamos ter que analisar os tempos, agarramos em dois compassos e vamos tentar criar os Markers no 1, no 2, no 3 e no 4. Por exemplo, o 1 não vamos criar, mas por exemplo o 2, 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4. Ok, vamos aqui, selecionamos o item que queremos criar os Stretch Markers e já sabemos que o nosso 2 será aqui e vai-vos aparecer uma coisinha nova dentro do item, ok? Então temos 1, 2, 3 aqui. Neste momento, com estes Stretch Markers e se eu ativar o Snap para a Grid e como tenho a minha Grid em quarter note, um 4, se eu ativar a Grid e puser estes Markers a andar, eles vão corresponder à Grid, ok? E eu posso tentar acertar os meus itens desta forma, ok? Então vamos ouvir. Ok, pronto. Já viram que vai criar aqui uma curvazinha porque eu não puxei este, mas automaticamente se eu puser o clique só para esta seleção, ele automaticamente criou os pontos certos para este bocado de áudio que eu fiz. E automaticamente ele cria um rácio para cada Stretch Marker e que vai fazer um multiplicador interno para pôr este áudio dentro do tempo. Se eu puxar para trás, neste momento vou voltar a acertar e vocês conseguem perceber, quando passam com o rato por cima, conseguem selecionar apenas aquilo que queriam e se eu voltar a fazer um loop aqui desta secção, automaticamente eu tenho os meus Stretch Markers já no BPM que a minha sessão estava criada. Mas para irmos à parte em que, imaginem que temos um áudio que foi gravado, uma sala de ensaios que não foi gravado nem com clique, o baterista não estava com clique, mas que o take ficou bom para se fazer um mapa de tempo, vamos fazer de outra forma. Vamos agora cortar estes Stretch Markers e vimos no menu do Stretch Markers que a tecla para nós cortarmos esse Stretch Marker era o Shift D, então vamos selecionar e vamos dar Shift D em cima deste Marker, todos eles, podemos voltar à nossa base como tínhamos a música. Se eu tocar com o clique, obviamente não está. Este exemplo é uma música que foi programada, é um beat rap e pop que provavelmente seria fácil de nós mudarmos apenas o BPM da sessão e automaticamente calcularmos se estava a 90, a 100, pronto. A 120 não vai estar, obviamente, porque já conseguimos ver pelos transientes que nada... não bate certo, não é? Então o que é que podemos fazer? Eu vou agarrar em dois compassos tirar o metrónomo e tirar o snap à grid, vou fazer um zoom out e vou agarrar só em dois compassos para dar o exemplo, mas com este exemplo vocês conseguem seguir em frente e perceber que usando os Stretch Markers conseguem acertar. Não se esqueçam que o Stretch Marker vai analisar, quando dão dois cliques em cima do item, com o algoritmo que está escolhido para a sessão, ok? Estes são os algoritmos que podem ser escolhidos. Quando está em Project Default vai ter a ver com os vosso Project Settings. aqui, portanto, ele neste momento vai usar para todos os itens este algoritmo que é o Elastic 3.3.0 Pro, mas cada item na sessão pode ter um algoritmo diferente para fazer isto, ok? No meu caso, vou deixar assim, estava apenas a mostrar que era possível mudar o algoritmo para ele detectar e a forma como ele vai tocar o áudio vai ser diferente consoante o algoritmo. Há algoritmos melhor para vozes, outros para instrumentos rítmicos, outros para dar melhor aproveitamento ao grave, etc. Ok? Vamos falar nisso em outros vídeos, mas para hoje quero-vos mostrar como criar um mapa de tempo com Stretch Markers e Markers na vossa timeline, ok? Então neste momento eu vou escolher dois compassos. Ok, sei que o meu 1 é aqui e neste momento vou fazer Split, ok? A vossa tecla deve ser S, a minha é Ctrl E, porque eu mudei. Vou dar aqui um zoom e neste momento eu vou criar Markers, ok? Para criar Markers podem saber qual é a tecla de criar Markers, vão à vossa Action List e escrevam Marker e a tecla que eu tenho é o da parte de direita numérico, o meu Enter. Pronto, e eu criei um Custom, vamos falar sobre Custom Actions mais tarde, que automaticamente ele cria o Marker e vai-me abrir uma janela porque assim para mim é mais fácil automaticamente criar e dar um nome. Por defeito, o Reaper quando cria um Marker ele simplesmente cria um Marker na zona. Vamos já ver, vamos ver. Então, se eu vier aqui ao 1, 1, 2, 3, ok? Eu vou-vos dar um exemplo a fazer só no 1, em cada 1 para verem como é que têm que fazer e que deve ser feito em 1, 2, 3 e 4, ok? Mas se eu fizesse só no 1, ok, cria um Marker, pronto, vamos deixar aqui esta caudazinha. Neste momento, se eu criar um mapa só com esta informação, o Reaper não vai ter muita informação para criar o tempo e provavelmente vai-vos criar um BPM muito mais baixo do que aquilo que deveriam. Então eu vou criar um Marker, vou dar Zoom no 1, no 2, no 3, e no 4. Ok. Este Marker já está criado, é o próximo 1, será o 2, e eu estou a tentar criar os Markers, já vamos acertá-los, mesmo pertinho do sítio onde tem a alteração, o transiente, não é? Aqui em cima também. Pronto, este é o meu próximo 1. Neste momento, eu tenho estes estes Markers criados. Pronto, tenho estes Markers criados. Eu simplesmente, com estes Markers, os Markers, a natureza dos Markers, é fazerem marcações ao longo da timeline para poderem escrever a parte das músicas, a parte A, B, o C, o refrão, etc. Mas o Reaper tem uma função e quando instalam o SWS Extensions, como já vos tinha mostrado, para instalar o SWS Extensions vão a este site, instalam para a plataforma que têm, 32 bits, 104 bits, e para macOS, e vão ter, automaticamente, quando instalam o SWS Extensions, vão ter este menuzinho aqui. Neste menu, nós vamos escolher o item e vamos ter aqui em baixo um que diz tempo, ok? E esta função, converter Project Markers para Tempo Markers, é o que nós vamos utilizar. E volto a repetir, esta função é muito útil se vocês tiverem uma música que gravaram numa sala de ensaios ou em qualquer sítio e precisam dela para fazer um mapa de tempo para poderem trabalhar em cima já com o Click Track pronto. O que é que eu vou fazer? Já criei os markers como viram, eu vou usar, converter estes markers para um tempo, ok? Eu sei que estamos em 4x4, eu não quero remover os markers dali, podem querer remover, mas eu neste momento, se eu fizer converter, ele automaticamente criou-me Stretch Markers e se eu vier à minha Master Track e tiver para ver o Tempo Map, vocês conseguem ver que aqui está a 120 e automaticamente em cada destas zonas ele criou-me um BPM. Então vamos ouvir o que é que aconteceu. Vou ativar a minha grid, aqui Snap to Grid e vou ouvir com o Clique se isto ficou automaticamente ele criou um mapa de tempo para os markers que eu fiz lá em cima. Mas mais posso-vos dizer, se carregarem em cima do item com o botão direito, se nós viermos a Item Settings, temos aqui uma função que é as propriedades para este clip, este áudio, este Media Item, cá em baixo que diz para pôr o item fazer Auto Stretch quando o tempo muda. Vamos ativar. Se ativarmos isto e viermos aqui, imaginando que vocês fizeram um mapa todo da vossa música, eu automaticamente quando vou arrastar este áudio para outro sítio, e agora neste momento vou criar aqui um ponto e vou meter aqui o BPM a 125. Se eu agarrar neste áudio e vier para ali, aquelas Stretch Markers já vão corresponder ao novo tempo, porque eu carreguei com o botão direito, fiz Settings e meti este item para fazer Auto Stretch ao longo das mudanças de BPM. Ou seja, está embutido no Media Item a informação que é necessária para quando eu andar a arrastar este item na Timeline ele vai estar no BPM certo. Vocês podem criar os vossos mapas de tempo assim. Espero que tenha sido útil esta nova dica e continuem a partilhar e a fazer likes, subscrevam-o ao canal e ativem o sininho para receberem notificações quando lançar um vídeo novo. Ok? Muito obrigado pessoal. Adeus, até à próxima.